Bora continuar o Blocks Fruits. Vou arrumar um barquinho pra gente poder ir pra outra ilha. Aqui. Ai! Dei espadada em alguém. Eu acho que eu podia ir ali, ó, naquela... Na florestinha de novo, só pegar o nível 25 rapidinho, só pra ficar arredondado. Ixi, o Návio Pirata. Rasgada atrás de mim. Ferrou. Ah, não, é dos amigos, é dos amigos. Nossa, o meu Návio deles é rápido, né? Acho que falta a missão do... do... Regulira, né? Não fiz ainda. Cadê? Regulira. Derrote o Regulira. Tá bom. É, não fiz a missão do Regulira. Oxi. Ai, ai, ai! Não precisa disso! Ele é forte, hein? Fortinho, Regulira. Fortinho, Regulira. Não aguento contra ele, não. Não aguento contra o Regulira sozinho, não. Tá maluco? Nossa, foi pro nível 29. Vou melhorar minha espada de novo. Ativar a bússola? Ah, tá. Aí ele liga o pontinho ali, beleza. Ai, meu Deus. Ah, tem canhão nesse navio. Que irado! Tem guerra de navio nesse jogo? Se chegar alguém com um navio que tem canhão, dá pra gente ficar atirando um navio no outro e afundar o navio inimigo? Nossa, se tiver... Tipo o Sea of Thieves, né? Irado! Pô, maneirinho esse jogo, hein? Tô curtindo, tô curtindo. Ai! Que que a água dói tanto, velho? Missão. Por favor, selecione a minha missão. Piratas. Vamos matar piratas. Tenho que matar oito piratas. Tá bom. Vamos! Vamos! E é nesse momento que eu vou começar a usar mais a minha espada, em vez de usar o bagulhete lá. A fumaça. Porque eu não teria fumaça se o rapaz não tivesse me dado. Então, vamos ver como é que eu me viro com a minha espada aqui. Eu acho que eu vou pegar o meu poder da espada já já. Ó, 19. Boa. Não tô batendo meus amigos sem querer não, né? Dá a preula! Eita! O cara é o Lúcio do Overwatch. Oh! Nível 20, hein? Da espada. Uh! Da hora, ganha um poderzinho, ganha um poderzinho. Oh! Mas eu morro fácil, hein? Morro fácil pra esses piratas. Ih, toma. Nossa! Nossa! Os piratas é forte, gente. O que que eu faço? Vou ter que usar mesmo a minha fumaça. Os piratas são muito fortes. É assim mesmo? Ou eu que tô fazendo alguma coisa errada? Era pra eles estar tão fortes assim contra mim? Tô no nível deles. Eles estão no nível 35, tá? Mas... Pô, é a missão daqui agora já, né? As piratinhas tão batendo legal, pô. Piratinha bate legal, mas eu sei que cai tá. E eles não. Já toma. Usa fumaça só em alguns momentos pra poder dar uma ajuda. Dá mais dano. Já toma aqui, ó. Já toma aqui, ó. Já toma aqui, ó. Ai. Se faz assim. Uh! Não dá pra negar. É muito legal fazer isso. Virar um avião de caça e sair soltando míssel. É irado. Oh, esse troço. Mano, esse dragão é muito louco. Um dia, eu quero ser que nem ele. Ih, eu mato mais pirata ou já vou pros brutamontes? Deixa eu ver do que que é os brutamontes. Ah, eu tenho que ter nível 40. Tá. Então, vamos continuar pirata. É isso. Vamos continuar matando piratas. Vou juntar os piratas. Vocês são fortes, mas vocês não sabem voar. Eu sei. Não precisava, né? Tava pra fazer com o estilingue e puxar os bichos, né? Eu esqueci. Isso é muito roubado, pô. Isso é muito roubado, na moral. Ok, peguei nível 40. Deixa eu vir aqui, só eu sair do avião. E pegar a missão agora dos brutamontes. Matar oito brutamontes. Ok, eles devem ficar um pouco mais aqui pra frente na ilha, né? Imagino. Oh, mas eu precisava de uma espadinha melhor, hein? Essa minha aqui nem dá dano direito. E olha qual é o lugar que eu mais tô com ponto. Como é que faz? Tem algum jeito de eu conseguir uma espadinha melhor agora? Nesse exato momento, tem um lugar que eu conseguir uma espada melhor? Que isso, velho? Alguém sabe falar? Ai! O bicho é forte. Já toma. Nossa, eles batem muito! Ai! Ai! Nessa ilha tem uma espada melhor que a minha? Pô, eu quero, hein? Aqui, será? Hum, deve ser. Katana dupla ou massa de ferro? Katana dupla. Doze mil? Ah, tenho. Minde. Já desequipa essa. Equipa essa aqui. Uh! Uh! Katanas du... Uh! Agora vamos. Agora vamos. Uass! Oh, mas esses bichos batem muito, cara! Esse bicho bate muito! Tem que kaitar, se não dá não. Ai! Ai! Que isso, cara? Ai! Eu vou morrer! Meu Deus! O bicho é muito forte, mano! Eu vou morrer, mano! Onde que eu consigo uma armadura, por favor? Vou aproveitar da galera aqui, ó. Tá deixando os bichos... Ai! Fui. Aqui eu fui. Aqui eu fui. Falou, Gabs. Tamo junto, meu querido. Vem aqui, vem. Nossa! Nossa, esse tanto aqui. Cada um deles me acerta uma porrada, eu morro. Uh! Boa! Ah, vem na mão. Vem na mão que eu tô com espada dupla. Mano, mas o bicho é muito forte, na moral. Meio perigoso. E olha que eu tô tacando meus pontos tudo em espada. E eu custo... Tirar a vida deles. Pegando nível 30 da espada, eu vou ganhar uma habilidade que chama Tornado. Leve ser forte, né? Mas tem como eu ter armadura nesse jogo? Pra eu poder aguentar mais porrada? Porque não é possível, pô. Os bichos batem muito forte. Se não tiver armadura, ferrou. Vai chegar o momento que eu vou morrer facílimo. Eu devo ficar aqui matando esses bichos pra poder aumentar o levo da minha espada. Mas eu queria uma espada realmente forte, que tem vários poderes diferentes. Como é que eu arrumo isso? Se alguém souber me falar, eu fico agradecido. Como que eu arrumo uma espada que tem vários poderes pra eu poder sair metendo-lhe o combo de poderes só da espada. Sem ficar pegando fumaça aqui. Quando eu descobrir isso, vai ser da hora. É nice. Deixa o like aí pra mim, 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 mim. E se inscreve no canal, que isso ajuda na divulgação. E você também pode clicar em um vídeo que tá aí na tela.